O governo de Santa Catarina vai poder utilizar recursos do Estado para investir em obras de rodovias federais que cruzam o território catarinense. Durante sessão, na tarde desta terça-feira, dia 1º de junho, os deputados rejeitaram, por maioria, os vetos do próprio governo a dois projetos de lei de autoria do Executivo, permitindo o investimento. As propostas haviam sido vetadas pela governadora em exercício, Daniela Reiner, no mês de maio, quando ela substituía o governador Carlos Moisés durante o afastamento do governo. Com o aval dado pelos deputados, o governo do Estado poderá destinar 750 milhões de reais para as obras das BR-470, 163 e 280. Durante a votação, os parlamentares reforçaram a importância das melhorias nas rodovias, mas criticaram a falta de investimentos e o corte de verbas federais para as estradas catarinenses. Líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado José Milton Schaefer falou sobre a votação. Significa uma vontade do povo catarinense, do governo do Estado, do governador Carlos Moisés, em concluir as BR-163, a 470 e a 280. São rodovias estratégicas, tanto para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, que são aguardadas há anos, quanto também em se tratando de segurança no trânsito para a população catarinense. São vidas que estão sendo salvas e também empregos que estão sendo salvos com a derrubada desse veto. É um projeto ousado, corajoso, do governador Carlos Moisés, que coloca recursos do Estado em rodovias federais, mas são rodovias que há muito é aguardado esse investimento. Esperamos que, a partir daqui, o governo federal também faça a sua parte e a gente possa terminar essas obras que já são aguardadas, algumas delas, há 20 anos.